Os bons momentos vividos por Felipe Nunes chegaram ao fim. Este ano, de forma garantida, Felipe Nunes vai sair do poder. Vai sair da porta da frente. Só que, a julgar pelos eventos que houve nos últimos tempos, dá pra se chegar a concluir que Nunes não quisesse sair do poder. E que de tudo ele tenha feito para que não saia completamente do poder. E que esta saída de Nunes do poder seja uma saída de um mestre. Mestre este que vai seguir livre de todas as coisas que acredita-se que ele tenha feito ao longo da vida. E neste vídeo de hoje, eu vou dar a minha opinião com relação a este nível de resistência do nosso presidente atual, Felipe Jacinto Nunes, que vai terminar o seu mandato. Quer dizer, o mandato já terminou. Que vai largar o seu posto e que vai entregar as pastas oficialmente no próximo ano ao vencedor do escrutínio de 9 de outubro de 2024. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque se você é moçambicano, você deve estar a vibrar de alegria, porque Nunes não deixa boas coisas. Não entrou aqui para fazer boas coisas, pelo menos para o povo. Tanto é que, nos últimos tempos, Nunes já era rejeitado pelas pessoas. Mais vendas.co.mz O único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e, a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com mais vendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Esta é uma grande oportunidade do povo se aliviar de 10 anos de sufoco dentro desta nação. Desde 2015, a malta vem vivendo coisas não boas aqui nesta nação. E esta é uma grandiosíssima oportunidade. Se você gosta e curte o meu conteúdo, estou aqui para lhe dizer o seguinte. Apoia com qualquer valor que você puder. Existem aqui, embaixo na descrição, os números da minha linha de apoio como criador de conteúdos. Apoia-me para continuar trazendo vídeos como estes todos os dias. E muito obrigado a todos que estão a fazer a sua parte, a partir de um metical. Faça isso agora, senão você vai se esquecer. A entrada de Nunes foi vista como alívio, porque as pessoas não estavam mais satisfeitas com o governo de Gabuza. O governo de Gabuza, apesar de tantas coisas boas que proporcionou os 7 milhões de meticais por cada distrito, dinheiro esse que as pessoas levaram, comeram ou não devolveram, abertura de mais postos de trabalho, escolas tipo universidades e tantas outras coisinhas. Gabuza não foi lá bem visto pelos outros. Mas existe uma coisa que ele muito bem soube fazer, manter a economia congelada. O dólar face ao metical, naquele momento, estava a 34, 35 meticais. O dólar, tipo, o dólar custava 35 meticais. Quando o Nunes entrou até o ano de 2016, a inflação já estava lá na casa do satanás. O dólar havia duplicado. Muito mais do que duplicar, nos anos seguintes, o dólar já havia subido e havia chegado na casa dos 70 e alguma coisinha medicais. E isso foi sufocante. E no ano de 2016, nós vimos pessoas já serem despedidas em massa. Nós vimos infraestruturas não sendo construídas aqui, na velocidade que havia sido prometido pelo presidente Nunes. O presidente Nunes havia prometido uma casa de pastos para os artistas, um lugar onde se fossem realizar eventos. E os artistas que haviam sido usados para fazer campanha do próprio presidente, são os artistas que até hoje seguem sem absolutamente nada. Pelo que, promessas políticas nunca devem ser levadas a peito. Quando um político entra em contato contigo, colocas o teu preço, comes o teu dinheiro e mandas a merda a promessa que ele vai te fazer. Porque é mentira. Ele não vai fazer isso. Então, muitas promessas foram feitas. O manifesto de Nunes, eu já não me lembro o que ele disse. Só que eu sei que quando ele tomou a posse, ele disse que o povo era o seu patrão. Mas mesmo o povo começou a ver que as coisas não estavam a andar de maneira tranquila. Nós vimos a eclosão da guerra em Cabo Delgado. Esta guerra aqui, na verdade, não é esta cena que vocês já não viram ali nas mídias. Eu só estou com preguiça. Ajudem-me lá. Financiem lá a produção deste vídeo aqui de Cabo Delgado. Porque existe muita coisa. Existe muita coisa. Eu tenho que falar com muitas pessoas. Então, mandem lá os dinheiros para eu poder financiar a produção deste vídeo. Eu vou vos esclarecer o que realmente criou esta guerra. E esta guerra de Cabo Delgado não é de hoje. Vocês só estão a ver esta guerra de Cabo Delgado hoje. Não é de hoje. Tem mais de 400 anos. Esta guerra aqui de Cabo Delgado. Então, estas são coisas que vocês não são ditos. Por quê? Porque as televisões, as rádios e os jornais não investem em comunicadores de qualidade. Quer dizer, não investem com qualidade nos comunicadores que nós temos. Então, os comunicadores nunca usam o seu cérebro para poderem investigar e trazer à tona verdades. Conseguem compreender? Por isso, vocês apoiam-me como produtor independente para que eu traga essas verdades para vós. Os números estão aqui da linha de apoio na descrição. Então, no governo de Nunes nós não tivemos muita coisa. Nós tivemos sensação de que nós estivéssemos diante de um cidadão ditador. Apesar de esse ditador que nós acreditávamos que fosse, estivesse a ser vítima de pessoas que ele tivesse colocado. Pessoas que quisessem mostrar algum tipo de serviço. Então, quando nós esperávamos que Nunes introduzisse o candidato do mesmo jeito que Guibuza fez com ele. Tipo, epa, pessoal, este é o meu mandato, esse gajo é o gajo que nós escolhemos na Frelimo. Epa, podem ir apreciando, ouvindo aquilo que ele tem a dizer. Nunes fez o contrário. Criou um grande suspense. Um suspense que começou a levantar a seguinte suspeita. Será que o terceiro mandato não está no papo para a Nunes? Só que ele não conseguiria fazer essa cena. Por quê? Porque as pessoas haviam ficado espertas. Aqueles que são os seus opositores não mordiam as suas iscas. Como é que se fez? Esta luta aqui, na cena das eleições, não foi levada de forma bélica. Foi levada apenas de forma ideológica. Ninguém travou guerra. Quer dizer, os partidos políticos que acreditavam que havia um ganho, eles não fizeram luta direta com o Nunes de forma armada. Isso para que ele não declarasse o estado de sítio e que tal cena lhe pudesse manter e que ele se estendesse por mais tempo na liderança e tal. Então, não conseguiu fazer essa cena e o povo estava assim. Era aquela cena de você tremer o olho assim, tipo, porra, porra, parece que... Então, as cenas começaram a se conduzir de tal forma que Nunes teria visto que é para o pessoal, eu tenho que sair, já. Mas, a saída de Nunes, se entende que seja uma saída de mestre, que saída de mestre é essa? A saída de mestre é a seguinte, garantir que o seu sucessor seja um gasto que poderá acobertar os possíveis erros que ele poderá ter cometido ao longo dos 10 anos de governação. Por quê? Existem muitas dívidas aqui que foram contraídas neste momento. Nós estamos a dever, do mesmo jeito que devemos, os 2.2 mil milhões de dólares. Conseguem compreender? Então, Moçambique está endividado até ao pescoço. Daqui a pouco, a dívida pública vai estar numa situação de... Epá, se nós tivermos que pagar por ano, termos que ficar, vamos lá, um ano todo sem salários aqui nesta nação. Então, estas coisas acontecem por causa do nosso presidente. Este nosso presidente aqui teria feito com que, no seu governo, os médicos reclamassem, os professores investissem mal na educação, porque não estão a receber e tantos outros cidadãos que não estão a ganhar absolutamente nada. As vias de acesso no mandato de Enunce não foram criadas novas vias de acesso. E as atuais vias de acesso estão, de qualquer maneira, no centro da cidade de Maputo, que é o coração de Moçambique. As vias de acesso estão uma porcaria. Então, não existem coisas boas, de forma pública, que nós possamos dizer sobre este nosso presidente. Então, estamos com aquele sentimento de porra. Já vai tarde, esse gajo vai sair, porra. Quem dera que outubro fosse agora, mesmo que entrasse um outro frelimista. E esse gajo precisava sair. Já vai tarde, por causa dessas cenas que houve. Então, é preciso que, irmãos, nós nos preparemos psicologicamente. Existe a internet para nós estudarmos. Vamos estudar, vamos nos blindar. Eu não sou fruto de nenhuma universidade. Nunca pisei universidade nenhuma. Eu estudo, faço todas as minhas coisas. Em casa, sentado aqui em frente ao computador, ao celular, e vejo as cenas, me informo, me educo, me instruo, com vista que eu conheço as coisas. Então, façam o mesmo. Lamento que os professores, os médicos, os enfermeiros não estejam a ser respeitados. Lamento profundamente mesmo que esses grandes profissionais, os polícias que dão sangue a ferver pela segurança do nosso país, que não estejam a ser valorizados monetariamente. Criou-se um projeto de tabela de salário único. Que essa tal tabela só se mostrou uma desgraça para todo mundo. Irmãos, já vai tarde mesmo. Já vai tarde. O que eu tenho a dizer é que Nunes fez coisas boas. Sim, fez coisas boas. Mas essas coisas boas não gritam tão alto tanto quanto gritam alto as coisas não boas que existem ou que aconteceram no seu governo. Então, é preciso que acordemos. Acorda, moçambicano. Abra o olho. Clica nesse like. Inscreva-se. Ativa o sino de notificações. Porque eu, todos os dias, vou lhe trazer vídeos novos aqui sobre assuntos quentes e excitantes da nossa pátria. Se gosta do meu trabalho, deseja apoiar. Aqui embaixo estão os números através dos quais você vai fazer as suas transferências. Qualquer valor que você puder é útil porque vai ajudar na produção de futuros vídeos. Por agora é tudo. Até breve. Fui.